16 pessoas foram conduzidas à Central de Flagrantes após ações de vandalismo na Estação da Lapa. A Guarda Municipal afirma que todos são integrantes da torcida organizada BAMOR. Gabriel Nascimento chega com as informações, brilhando no telão, destrichando a informação. Muito bom dia, Gabriel. Oi, Casemiro. Muito bom dia pra você. Bom início de semana pra quem acompanha o QVP. Houve 16 suspeitos conduzidos ontem à noite para a Central de Flagrantes, dois deles menores de idade, entre 16 e 17 anos, que foram levados para a Delegacia do Adolescente Infratua. A Polícia Civil acabou de atualizar essa ocorrência, disse que todos eles foram ouvidos e liberados. Um dos adolescentes, que tinha em mãos uma faca, assinou um boletim circunstanciado de ocorrência por estar com uma arma branca. Marcelo Silva é um inspetor da Guarda Municipal. Seja muito bem-vindo ao QVP. Bom, mais um episódio lamentável de vandalismo na Estação da Lapa, mais movimentada da capital baiana. Além dessa faca que foi encontrada com esse adolescente, que outros materiais esse grupo utilizava para promover esse cenário de depredação? Bom dia. Bom dia, bom dia, Casemiro. Como você bem disse, deplorável e nada tem a ver com o espetáculo do futebol. Mas ontem, uma equipe nossa, é bom lembrar que na Estação da Lapa temos um posto da Guarda Municipal, alguns populares acionaram esses colegas, os colegas via rádio chamaram o apoio das seis viaturas que deslocaram para lá, entre o Rondac, o Gói e a Viatura Diária, onde o nosso encarregado Clodoaldo conduziu a ocorrência, detendo 16 pessoas, 16 jovens, dentre eles dois menores, como você bem falou, foram conduzidos para a Central de Flagrantes e, posteriormente, os dois conduzidos para a DAE, que é a delegacia que tem a espetácia para tratar questões de adolescentes fratórios. Com eles foram encontrados rojões, uma faca tipo peixeira e o soco inglês, a conhecida soqueira. Todos eles, a gente vê nas imagens registradas logo após a condução deles, utilizavam camisas do Bahia e da BAMON. Exatamente, e todos disseram que eram oriundos do Nordeste de Amaralina, estavam ali entre amigos, vamos dizer assim. Importante registrar que a população tem essa relação direta com a Guarda Civil Municipal e pode contar com esses agentes em situações como essa, que, por sorte, não feriu nenhuma pessoa que passava pela estação da Lapa 1. Exatamente, até porque em períodos de final de semana e quando nós temos grandes eventos, a gente já aumenta o efetivo diário, justamente porque sabemos que pode acontecer algum tipo de ocorrência dessa natureza e, com certeza, a nossa sociedade, a sua terapolita, já sabe que pode contar com a Guarda Municipal, que é a sua segurança pública no nível municipal. Agora a gente vê essa situação da condução desses 16 suspeitos, dois deles adolescentes registrando, mas, infelizmente, logo depois eles voltam para as ruas e a sensação que a sociedade tem é de impunidade, que não houve ali a punição devida diante desse episódio que poderia ter saído do controle. Exatamente, exatamente. É o que muitos dizem que a sensação de chugar gelo, para o agente de segurança não, porque a nossa obrigação é deter e conduzir, o delegado aí fica com a parte persecutória e, como você bem disse, o termo de circunstanciado foi assinado por aquele que tinha uma arma branca, mas os outros foram liberados. O que não traz nenhuma repercussão no mundo jurídico, nem para eles, então, isso não vai parar aqui, sempre vai acontecer. Talvez seja a hora da sociedade conversar um pouco mais sobre essa questão e deliberar quanto que é melhor. Torcida organizada, não torcida organizada, puniram ou não essas pessoas, como se conversa de outras coisas, exemplo, no Carnaval, quando se falou de um bloco que usava determinado equipamento e incomodava muito. A sociedade tem que decidir os futuros dela, então, se ela entender que isso incomoda muito, podemos conversar, fazer audiências públicas e aí o governo e os gestores políticos poderão ajustar da melhor forma. Vai, Casemiro, ouço bem você. Não, eu queria saber, por exemplo, agradecer a Marcelo a participação dele, eu fiquei até curioso para saber se ele é Bahia ou Vitória e como é que ele vê esse tipo de ação, esse tipo de baixo astral. Vamos falar assim, para não falar coisa de bandido, que volta e meia acontece com torcidas organizadas. Daqui a pouco eu tenho comentários a fazer também, que mensagem ele teria como integrante da Guarda Municipal e como torcedor também, porque todo mundo leva o time do coração, mas de maneira responsável, pelo menos a maioria. Pois é, Casemiro, tenho uma curiosidade a respeito do time, do seu time, se é Bahia ou Vitória, e o que você acha, qual a sua visão como torcedor desse tipo de ato envolvendo torcidas organizadas e até mesmo pessoas que não necessariamente fazem parte desses movimentos, mas que acabam exagerando no momento em que vão, enfim, demonstrar a sua paixão? Eu acompanho pouco futebol, mas eu sou torcedor do Bahia. Independente disso do time, eu não sou muito a favor de torcida organizada pelo que nós vimos ontem, e já vimos ainda pior, e eu não falo somente a nível de Bahia, mas em todo o Brasil e até fora. Se queremos ter esse tipo de atividade, devemos vigiar os hábitos e os atos desse pessoal para que a gente possa ter isso de maneira que a sociedade fique tranquila, porque não adianta você ter tão somente essas pessoas nos locais onde temos espetáculos de futebol e afastar as famílias. A sociedade precisa estar presente em tudo. Se a gente não vai mais no jogo de futebol porque entende que lá tem uma torcida organizada que se porta dessa forma violenta, isso não é bom. O importante é que todos tenham o direito de estar nos locais. Então, se fosse para dizer você quer ou não, eu prefiro não ter e ter um clima mais tranquilo, menos prejuízo ao horário público, a pessoas. Estivemos aqui há pouco tempo no Bairro da Graça, uma pessoa foi espancada só porque estava com a camisa de um time, independente do time que seja. Como tem pessoas que moram em Salvador, nascidas aqui e torcem para outros times. Então, a gente tem que respeitar a opinião de cada um e a opção de cada um por torcer. Se isso não é respeitado, a gente tem que rever se tem estruturas que atrapalham essas questões. Duas palavras que eu acho que são muito importantes nessa relação entre torcedor e torcidas organizadas e os clubes que é consciência e respeito. Com essas duas palavras, a gente faz a diferença e preserva o espetáculo do futebol, Casemiro. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Marcelo. Isso não é coisa de torcedor, isso é coisa de gente baixo astral. Gente que não presta. A verdade é essa, é vandalismo. Passa pela cabeça muita coisa, mas eu não posso falar que eu sou legalista. Eu odeio esse tipo de atuação desse tipo de gente. Isso não é coisa de torcedor. Repito, o que Marcelo Silva falou remete àquele caso em outubro, não foi? Lá no bairro da Graça, onde, olha aí, um torcedor, ou melhor, torcedores do Bahia invadiram esse prédio aí na Graça e espancaram um homem que estava com a camisa do Vitória. Dois torcedores, né? Tudo filmado por câmeras de segurança. As imagens mostrando que o torcedor do Vitória, de nome Fernando, estava voltando para casa com um irmão e uma mulher, quando já tinha entrado no prédio dele, um cara com a camisa do Bahia e outro usando boné e camisa, invadindo o edifício e começaram a pancadaria. A violência seguiu até fora do prédio, onde essa dupla aí arrancou a camisa que Fernando vestia. Casos como este, a gente sabe, não pode cair na impunidade. Não pode. Eu sei que é ruim. Eu fiquei retado da vida, o meu Bahia, ontem. E por causa disso eu vou sair espalhando soco, tapa por aí, meu irmão, não. De jeito nenhum. Tô retado com o Bahia. Pra não falar outra coisa. Tô mesmo. Tô mesmo. Mas, paciência, né? Vamos aguardar que melhore.